boa para se comprar. Bem, eu comprei essa fria aqui, ó, ela é mundial, muito boa, gente. Ela dá para você fazer batata, nuggets, peixe, carne e pão de queijo. Eu não tentei fazer peixe aqui, mas a carne eu fiz, gente, uma delícia, costela, gente, ficou muito boa, costela. Vou fazer um vídeo mostrando para vocês aqui como é que eu faço. Batata eu faço, mas a minha batata também não deu certo, vou ser sincera para vocês, mas eu acho que foi porque eu não sequei ela muito bem, então foi por causa disso. Eu uso muito para fazer asa, uso muito mesmo, quando eu quero fazer um franguinho, espelho assim, não frango inteiro, eu coloco aqui e faço sempre que dá para fazer. Já fiz também pastel, deu super certo, ficou ótimo o tamanho pastel, muito bom. Mas ela suja, né, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui nela, ó. Ela, gente, olha, ela é bem grande e ela é essa Family Inox, tá? Porque tem várias, é, vários tamanhos. Eu comprei esse tamanho aqui que é um pouquinho grande, que é para família, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando bem legal mesmo, um vídeo mostrando tudo sobre ela para vocês, porque na verdade o vídeo de hoje é falando sobre a limpeza. Então aqui, ó, tem o cesto, vou mostrar para vocês, olha o meu cesto muito sujo. Gente, suja muito. E eu vou mostrar para vocês como que eu lavo. Então eu vou deixar o cesto aqui, vou botar aqui dentro da pia já o cesto, que é o que a gente tem que focar para fazer. E o outro vídeo que eu vou fazer é mostrando como limpa aqui. Olha isso, gente. Olha que sujeira que fica aqui. Então, isso aqui estava me incomodando muito, muito mesmo. Então eu vou fazer um vídeo depois, que vai ser o segundo vídeo, mostrando como que eu faço para poder limpar ela. Ela está um pouquinho sujinha, né, porque ficou aqui desde ontem e a gente estava sem água. Então hoje eu tive que lavar, mas ela não está, porque ela faz foda e suja não, tá? Aqui a parte de trás dela, aqui a parte da frente, aqui está um pouco, ó, bem sujinho, que é isso aqui que eu vou limpar, é conjunto com vocês. E vocês vão ver que é super fácil de limpar isso aqui, porque agora eu sei, então eu quero mostrar para vocês. E vamos lá limpar o cesto. Vamos ver como que eu limpo o cesto. Então, pessoal, botei o cesto aqui dentro da pia, tá? Coloquei o cestinho, vou ligar a água e vou colocar um pouco de água. Vou mostrar para vocês a quantidade certinha de água que eu coloco. Ó, só esse pouquinho só, ó, vocês estão vendo aqui dentro? Fica só naquela parte, em cima da parte que está com gordura. Aí agora eu pego um pouquinho de multiuso e jogo ali dentro. Bem pouquinho mesmo, que não precisa de uma quantidade muito grande, não. Aí coloco detergente, tá? Vocês viram aqui? Eu dei umas três borrifadinhas de detergente e agora eu vou deixar de molho aqui, esperando um pouquinho, umas coisas de dez minutinhos eu deixo de molho. Mas se você quiser deixar um pouco mais, tiver muita gordura, tiver dura também, vocês podem deixar. Mas eu só vou deixar dez minutinhos, daqui a pouco eu volto, vou mostrar para vocês. Então, gente, vamos lavar? Eu lavo desse jeito aqui, gente. Eu pego a esponja, uma esponjazinha que eu tenho aqui em casa, qualquer esponja serve, tá bom? Peguei essa aqui que eu tenho aqui e passo um pouquinho de detergente. É, vou soltar, né, uma parte da outra e vou lavar essa parte do cesto primeiro, tá vendo? Eu prefiro lavar essa parte porque tem menos gordura e eu prefiro lavar ela. Tá vendo? A gordura já tá bem molezinha mesmo, então agora é só esfregar. Aí eu vou dar aquela esfregada boa nela. Aqui, gente, tá vendo esse buraquinho? Eu não gosto de jogar água ali dentro, muita água ali, não. Claro que tem vezes quando eu lavo, dou aquela lavada boa, igual eu vou fazer hoje, eu não ligo de deixar água cair ali dentro, não. Mas eu acho que não é muito bom deixar água cair ali dentro, não. Pode ferrujar, pode dar alguma coisa errada, tá bom? Então, eu prefiro lavar e não jogar muita água ali. Mas hoje eu vou fazer desse jeito, vou lavar e vou jogar água. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, ficou um pouco de gordurinha ainda. Vou passar mais um pouco de detergente na esponja e vou esfregar novamente, começar a esfregar novamente. Como vocês estão vendo, ó, que eu dou aquela esfregada boa. Vou esfregar pelo lado de fora também, que às vezes fica uma gordura aqui fora, essa parte de baixo aqui, então, ó, fica uma gordura também pouca, pouca quantidade, mas fica também. Aí enxágua, dá aquela enxaguada boa, tá vendo? Já tá bem limpinho mesmo. Aí enxágua parte de fora. E sempre que a parte pra baixo, tá vendo, daquele buraquinho, pra não sujar, pra não entrar água ali e sujeira, que pode ficar sujeirinha ali. E não tem como lavar ali direito. Aí agora eu vou usar o multiuso também, que eu gosto de usar o multiuso, pra esfregar também. E dou que ela continua esfregando. Aí enxágua. E ela é bem fácil, gente, de lavar essa parte aqui. Não é uma coisa muito difícil, não. Ó, agora eu boto pra escorrer, tá? Agora eu vou lavar essa outra parte. Essa parte aqui já é um pouco difícil, porque pega muita gordura mesmo. Mas aí eu vou, vocês fazem aí na sua casa conforme eu tô fazendo aqui no vídeo. Esfregando, usando apenas água, detergente e multiuso. Tá vendo essas partezinhas aqui? Agarra bastante gordura, tá, gente? Então, é bom dar aquela esfregada boa ali, pra tirar a gordura mesmo dali do ladozinho, porque ela dá uma agarrada, fica agarrada, fica aquelas coisas de gordura. Então, é bom esfregar bastante. Aí eu já uso o multiuso, porque eu prefiro usar o detergente com multiuso, porque eu acho que sai melhor essa sujeirinha. Gente, não esquece de deixar o like aí no vídeo, tá? Comentar também se você tá gostando. E não esquece que eu vou botar o outro vídeo também, mostrando como que eu faço pra lavar a outra parte de dentro. Aqui embaixo, gente, também você tem que dar uma esfregada boa também, porque agarra muito a gordura, porque essa parte de baixo fica em contato com a gordura que cai do alimento, tá? Mas eu dou uma esfregada boa, hoje eu vou lavar lá toda bem, né? Porque eu tô fazendo o vídeo, né? Então, ó, dou aquela esfregada boa. Não que eu não esfregue bem, né, gente? Mas é porque tá bem gordurosa mesmo hoje. Tem dias que não fica, porque eu logo faço e tiro e lavo logo. Então, não fica muita gordura, não fica muita gordura, né? Mas aí, como eu deixei de um dia pro outro, aí a gordura já fica agarrada mais. Essa partezinha ali você esfrega bem, tá, gente? Pode esfregar, porque agarra bastante gordura ali. Ah, também é uma boa ideia também, se você tiver uma escovinha, você pode até passar uma escovinha. Escovinha, essa escovinha que a gente usa na cozinha, né? Já deixa lá na gavetinha. Pode passar a escovinha que sai e ajuda a tirar também. Mas vocês estão vendo que com a água e detergente e multiuso, sai direitinho também, tá? Agora eu vou colocar pra escorrer e depois eu volto. Oi, gente, aqui eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês como que tá a limpinha, ó. Aqui essa parte de dentro, ó, tá super limpinha mesmo, ficou bem limpinha. Vou mostrar essa outra parte aqui também, ó. Super limpinha. Ó. A parte de fora tá com esses fiapuzinhos aqui, mas é porque eu limpo isso aqui com pano. Geralmente eu deixo ela secar sozinha, tá, gente? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Fiquem ligadinhos aqui no canal que vai ter o outro vídeo mostrando como eu faço pra limpar a parte de dentro da Airfryer. Comenta, compartilha, fiquem com Deus. Beijocas.